Eu estou pensando em comprar uma coina Ou talvez eu compre uma cartola Se bem que eu me amarro chapéu de cowboy Eu não posso ter o que eu quiser agora Você fala demais pra um homem morto Mas saiba que negócios são negócios Não queira interferir nos meus sonhos Não queira interferir nos meus negócios Porque de pobre em pobre, de boca em boca De corpo em corpo, de noite em noite De corpo em alma eu continuo seguindo em frente Estou vivendo uma vida Pela primeira vez na vida Porque em todos esses anos Eu vivi a sua vida Eu uso meu Nike branco Num clássico americano Eu uso meu Nike branco Num clássico americano Eu estou pensando em comprar uma coina Ou talvez eu compre uma cartola Se bem que eu me amarro chapéu de cowboy Eu posso ter o que eu quiser agora Você fala demais pra um homem morto Mas saiba que negócios são negócios Não queira interferir nos meus sonhos Não queira interferir nos meus negócios Porque de pobre em pobre, de pobre em boca De corpo em corpo, de noite em noite De corpo em alma eu continuo seguindo em frente Eu estou vivendo uma vida Eu estou vivendo uma vida Eu a primeira vez na vida Porque em todos esses anos Eu vivi a sua vida Eu uso meu Nike branco Num clássico americano Eu uso meu Nike branco Num clássico americano Eu uso meu Nike branco Com um clássico americano Eu uso meu Nike branco Com um clássico, com um clássico, com um clássico Com um clássico americano Oh